Certamente estou invisível. Vamos bater neles com brutalidade veloz. Ainda vem um mapinha maneirinho pra gente aí, ó. Fala, urso putasso, mano. I wonder who's going to die today? Who's going to die today? Ai, sem addon de arma rápido me dá agonia. Tô tanto tempo jogando com aquele addon. Ih, ele faz até barulhinho quando pega trap, mano. Vou botar uma trap aqui bem trouxa também, aqui assim. Aí tem alguém da Calme olhando de longe falando pra todos os amiguinhos deles onde estão minhas traps. Delay. E também sem aquele addon, tu não aproveita tanto boost de velocidade. Porque aquele addon, como tu arma rápido, né? Ah, não pode botar porque tem uma caceta de um gancho aqui, né, meu mano? Muito bom. Oi? Não vou botar então, né, Miqueta? Porque senão tu vai dar calma, né? Ah, eu tô com a dúvida de rearmar sozinho. Não preciso me preocupar. Posso pegar e colocar uma trap bem aqui assim, ó. Hã? Eu vou botar e depois eu penso no que eu vou fazer. Nossa, que animação diferente de bater. Muito diferente. Caraca, o dinheiro do meio. Olha isso. Oi, meu nome é Terry. Dá um hit também. Eu quero stacks, baby. Stacks. A combinação desses dois addons é terrível. Porque a galera vai ficar desarmando e vai ficar ferida. Ó, o cara é o Tancas, mano. Eu tenho medo de tancar, não, mano. De bater no tanque, não. Ainda mais com o save the best. Tá, mas eu banei ele porque aqui é a área do meu corrupt. Ou seja, não é interessante pra eu perseguir aqui. Dá uma trap aleatória aqui. Eles sabem que eu tô com um addon de rearmar sozinho. O que é isso, amigo? Achei que você fosse o curas. Opa, é isso. Desarma a minha trap aí. Vão ficando feridos. Ursinho Celerep. Isso aí, mano. O Base... Uh... Baby. Nossa, tem um gancho de frente pro Base aqui. Incomum. Geralmente quando o Base nasce, não nasce gancho próximo. Essa é muito próxima. Acho que tá muito maneiro, mano. Só o hit que eu tô achando meio... É, acho que é costume, né? Porque essa animação é bem diferente das animações normais do jogo. Ah, droga. Eu tô sem trap pra botar aqui. Aqui minha trap. O bom é que o quadro de rearmar sozinho de feria. Eu não preciso nem ficar aqui. Eu só preciso armar as trap aqui e meter o pé. Ah, mamãe. Onde foi esse Jim Rush, mamãe? Ah, aquele Jim ali era legal de manter. Mas a gente ainda tem um território legal aqui. O único Jim mais distantezinho é aquele ali. Mas nem tá tão distante assim. Oh, Miquela. Ah, minha obsessão, mano. Eu vou botar ela aqui só pra dar uma chance. Mesmo que eles não estejam muito interessados em me dar chances. Ah lá. Ih, rapaz. Os caras tão mais tryhard que o killer é álcool em gel, mano. Ela não veio pro base salvar o amigo, né? Ah, tá. Eu vou tirar essa trap antes de eu descer com essa radical pra lá? Por quê? Pode acontecer como já aconteceu da trap rearmar no meu pé. E aí se ela rearmar no meu pé, vocês vão me ver puto. Aí vocês vão conseguir me ver puto. Porque já aconteceu. Da trap rearmar no meu pé. Na hora que eu ia passar, ela clapped. E aí eu mamei com o sobrevivente no colo. Ih, a menina tá caralhando minha atenção pra eu não camperar. Calma, não vou camperar não, bebê. Relaxa. Só que eu acho que tem uma radical aqui do lado. Olha, a pessoa quando tá carente é foda, né? Ah, tu não fez isso, mano. Esse aqui é muito bom, velho. A mãozinha dele, velho. Olha lá, a patinha de urso. Uh, você tem algo de proteção. Toma. Cadê os outros? Estão se curando aqui? Não, tem um armário. Por que que o som tava meio abafado, como se estivesse vindo do armário? Foi o que a gente tava falando ontem, né, mano? O Trapper, tu tá no base. Ah, não. O outro cara morreu. Ih, tô viajando. Dormi. Ih, o Jeff morreu, bocô. Ops. Eu tô muito distraído com essas patinhas dele, mano. Tô nem aí. É muito fofinho. Cadê? Vem aqui, bebê. Ó, bebê. Não, não. Não vai pra longe do meu porrão, não. Não vai pra longe do meu porrão. Não, vou ter que te enganchar longe do meu porrão. Vou te enganchar longe do meu porrão aqui só pra dar uma oportunidade. Uma oportunidade única. É o porto da Ninnade. Mano. Isso aí. A outra desceu ali, ó. Vou lá salvar o Little French dela. Meu amiguinho, para com isso, Faer. Ele não tá fazendo barulho quando salva do gancho, não? Agora é... O jogo... O Survivor sai e D. Acabou o jogo, mano. Acabou, Miquela. Vamos ver se tu tem 10. Se tu tiver, pelo menos, talvez tu tenha uma chance de pisar na minha trap. Não. Dá Mori. Ah, é? Eu posso dar Mori. Ai, droga. Deixa eu... Eu vou deixar essa aqui salvar. Ah, a Radical morreu. Ah, mano. Que vacilo. Eu queria deixar ela salvar pra poder... Pera. E se ela salvasse a outra, eu poderia dar Mori. Peraí, Bocó. Eu vou pegar a Trab desse jeito, animal. Peraí, eu acho que a Meg vai acabar morrendo no gancho. Porque a Meg não vai... Oh, não. Onde tu vai, meu pequeno amigo? Agora sim, família. Agora sim, ó. Agora, agora! Que nótube. Que nótube. E a porra, Twitch e o botão, AD, agora. Droga. Ué, essa daqui não tá, ah, eu achei que ela tava, ah, triste, o jogo que ele é saide. What a naughty bear you are! Ó, a hatch, cadê a hatch? Ai, que legal, mano, clap! Ele faz um, ah, pula a janelinha, não dá pra ver, só dá pra ver do survival side, do survival side. Fofinho. What a naughty bear you are! Compre camisas, canecas e outros artigos incríveis do seu jogo ou série favorita lá na loja do canal. Não dá, sem condições. Eu devia ter colocado outro Adam Rosa, porque eu esqueço que tem esse tipo de mapa. A minha obsessão é ela, então é ela que eu não quero, eu quero a Claudio Odete ou a... Veio um stack. Claudio Odete ali, ó. A primeira vez é que eu não tô com stack nenhum ainda, já bato nela logo. O cara é bom. O de A Claudio Odete. O cara é bom. O de A Claudio Odete. O cara é bom. Vamos quebrar. Esses mapas aqui... Não rola muita brincadeira pra gente. Olha só o momento do Neleiro aí, Jean. Como é que tu tá, ele não? Beleza, eu perdi o stack sendo que eu nem bati. Eu fui stunado. Que bom. Ela gastou 1% das palettes do mapa. Já peguei 1%, show de bola. Falta só mais os outros 99. Ué. Ah, tá. Ela é muito boa, rapaz. Eu nem ia baitar não, só tava evitando o stun. Toma. A perk do Flash pra ganhar velocidade nas ações é mais útil que brinco com a sua comida. Ei, brigado. Obsessão ainda por cima. Lindo. Não preciso gastar um stack. Como? Ah. Foda-se. Gastei meus stacks do mesmo jeito. Se fuder, mano. Ah, essa paletinha aqui já foi. Na verdade, acho que ela nem nasceu. Eu tô viajando. Naughty Bear. Opa, tem alguém lá salvar a amiguinha, ó. Se for a Caldete aí é nice. Ou a própria amiguinha, né? Oh, delícia. Ó. Oh, não. Ela é a desarmaz. É a Caldete. É a Caldete. É a Caldete. É a Caldete. A senhora janela de Oportuny Kate. Caraca, veio do Warpilot nesse negocinho aqui. Adão Vermelho. Meu Deus, Adão Marrom. Para, pô. Quero ver o bichinho... O ursinho dando Morrie. Se fosse pra ver miséria, não vinha de ursinho, pô. Mesmo com o Adão Vermelho não tem jogo, porque aqui tem tanta palet que as traps do Trapper não são o suficiente é para suprir a quantidade de paletes que tem aqui. É sensacional essa matemática. 39 paletes para 6... 8 traps, desculpa. O bom é que eu acho que agora eu já posso colocar algumas outras traps. Tipo, aqui mesmo. Aqui e na outra Guard Palette que tem logo à frente. Olha que legal. Ah, eu achei que desse para subir aqui. Do outro lado. Esse aqui é quem? Tá parecendo ser uma pessoa curada esse aqui. Não, é Claudete. Ela vai de Void? Nossa, olha isso aqui, essa trap rearmando no meu pé, mano. Ai, eu queria pegar aquela trap. Eu ia pegar aquela trap ali. A outra vai pisar em todas as minhas traps para tentar me fazer... para me fazer largar da amiga dela. É, isso aí. Esse é a Cal. Só que a Claudete está aqui também. Ou seja, ele só me deu stack mesmo. Hum, merda. Aqui a gente está nas outras Guard Palette. Uh, nice. Hehehehe. Who's been a naughty bear? It's naughty time. Naughty time. Ele não tem falas na partida. Ele tem no início. E no Mori. Deixa eu botar uma trap aqui, mano. Porque... Caraca, eu tinha esquecido disso aqui, meu irmão. E aí, Kate, você vai fazer o quê aí? It's naughty time. It's naughty time. It's naughty time. Ah, essa palha está dropada. Eu posso pegar ela. Ah, essa palha está dropada. Vou deixar ela aqui. Que aí eu tenho o controle também desse Gen daqui. Medo dela. O jogo... O jogo do Night Bear é legal? Que eu saiba não, mano. Que eu saiba é um jogo antigo de meme... É meio meme assim, né? Uh... Ele tem um gen bem avançado aqui. Vamos tomar cuidado, família. Se esse cara cair aqui, eu consegui ir pro base com ele. Não, então tá. Alguém acabou de cair ali naquela chelho wall. Eu acho que é a tal da menina aí. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Show. E onde é o Carlos? Carly 2. Ele tocou nesse jeito, não tocou? Não, ele veio pra cá. Que tipo de Carlos é você, mano? Ah, ele tá aqui. Eu ouvi. Acho que ele tá em cima, na real. Ah, não. Tá ali. Show. A Kate também é marisável. Não entendi. De novo, Kate. Mesma coisa. E aí? Ah, obrigado. Oh, my, naughty. Maravilhous day. Man, você não vai dropar essa pallet. Meu Deus, a pessoa me deu uma goa de pallet. Eu vou pisar nessa trap aqui. A Kate tomou um Mind Gamer. Nada. A Kate, ela queria... Ela fez birra, né? Ela desistiu. Tchutou. Falou. Não, não. Tchutou. Meu. Cara, essa mina tá de muita sacanagem com a minha cara. Nossa, ela é adultada do mapa, mano. Uma viagem pra chegar lá. Eu não vou enganchar e nem da Moria ainda, porque o... Ah, ela tem ataque imoletivo. Ah. Ela é boa, ela. Bistec, nice. Eu vou lá pro... Ah, lá. O Carlos entrega muito a localização dele, cara. Oh, seu Carlos. E aí? Ah, meu Deus. Vamos lá, eu te boto. Desce, morreu. Porra, nesse tipo de mapa aqui, não tem nem conversa, filhote. Ah, todo mundo desistiu, Carlos. Eu vou ter que te dar um Murray. Tenho que dar Murray. Amanhã é feriado. Ah. Ah. Ah, o cara vai desistir, mano. O cara vai desistir, mano. O cara é muito chocone. Tiraram o People Clippers. Por que fizeram isso? Ah, ela salvou. Nice, nice, nice. Nancy, Nancy não, desculpa. É... Essa outra menina que eu achei esse nome aí. A Nancy falsa. Tão se curando aqui do lado. Não. Ai, toma. Ah, obsessão. Ué, não tava embaixo da palha. What the fuck? Coloquei mal essa trap. Que vacilo. Mas ela não tava embaixo da palha. Olha lá. Eu vou pisar nela. Não, ah, então tava embaixo mesmo. Tava embaixo por alguns milímetros quadrados. Vem aqui, menina. Vem aqui. Vou conversar aqui, ó. Bem nesse lugar abertinho aqui, ó. Eu vou abrir teu estômago. Agora, agora. Que bora de bora que você é. Ah, achei a Hatch. Ah, e o Carlos também tá aqui. Ah, não. Se bem que eu acho que ele voltou. Que ele ficou com medo. Então, eu sei onde tá o Carlos e onde tá a Hatch. Uh, adrenalina. Cadê o Carlos? O Carlos tava aqui atrás, velho. Não sei se ele continuou. Ou ele continuou escondido por aqui. Ou ele subiu. Ou ele voltou também, pode. Isso é uma opção. Porque reto ele não foi por conta da... Da trap ali, né? Bom, porque ele tá longe do outro portão. Então, eu vou botar essa trap aqui. E vou lá pro outro portão. Eu chego lá antes dele conseguir abrir. Caso ele esteja indo pra lá. Eu vou ser espertona. Eu quero ver essa. Nossa, que viagem até o portão, mano. É, terminei com um show ontem. Nossa, começou ele ontem e terminou ontem. É isso? Caraca. Tem uma parte que tem Rockway. Nossa, me lembrou muito você. Acho que você ia curtir. Imagina. Eu ia hoje... Na verdade, a live hoje ia ser de Alan Wake 1. Porque eu tava com vontade de experimentar o game, né? Que eu nunca joguei nenhum Alan Wake. Só que... O OBS não queria capturar o jogo de jeito nenhum. Aí eu falei, ah, vamos DBD mesmo. Na falta de criatividade, vamos sempre de DBD. Entendeu? Ele vai encontrar a chave no baú. Acho que eu tiro com o fio. Não, ele vai se esconder até o final pra não me dar o Mori. Porque se ele não me der o Mori... De alguma forma, na cabeça dele, ele ganha, entendeu? Porque aí eu perco. Eu não sei por que eu perco, na verdade. Eu já vi 3 Mori aqui, só nessa partida. Mas você tá falando que o time de DBD não tem criatividade? Não, eles falam que eu, na falta de criatividade, vou pro DBD. Tô zoando, né? Porque, tipo assim, não tem... Não posso jogar o que era a intenção de hoje. Vamos pro DBD, que é de sempre, né? Basicão. O cara tava no porão mesmo. Entendi. Eu disse uma vez, quando o Sarmel se esconde, não tem como você achar. Cara... É, eu não consegui, pô, mas... Em 2 minutos, né, mano? Não foi em 2 horas. Tipo, não é como se eu tivesse Game Hostage, né? É isso, mano. O time de DBD não presta... E aí... 2 minutos... E aí... Obrigado.